E mulheres Olha, vem do Viajando Galáctico É o último, né, que saiu É o último, é o último Falando mal das animações da DC É isso É isso, mano Recentemente eu assisti a animação da Crise nas Infinitas Terras E, na moral Que palhaçada foi aquela? Arranha assim, eu vou ver ainda Que palhaçada é essa, que bagunça é essa? Cara, o que tá acontecendo com a DC? Já tem pelo menos uns 4 anos Que ela só vem lançando animação porcaria Só que Crise nas Infinitas Terras Foi a gota d'água A gente precisa conversar sobre como as animações atuais da DC estão uma vez Ô, pior que tá Na hora que eu vi Eu só vi por cima, tá ligado? Eu achei já bem estranho mesmo Achei bem esquisito mesmo Begonha, tá feio o negócio Mas primeiro, já vai deixando o seu like Pra fortalecer, porque ele é bem importante Também se inscreve no canal Ativa o sininho Já deixei, Piel E segue lá no X Vamos logo Você tá no Viajante Galáctico Você tá falando merda A DC é incrível nas animações Ela nunca erra Eu toquei em uma animação da DC Da DC que esse maluco viu Só de tocar nesse tema Vai aparecer um monte de maluco falando Você tá falando merda A DC é incrível nas animações Ela nunca erra Aí tu vai ver a última animação da DC Que esse maluco viu Mica da Justiça Guerra Eu nem vi esse Esse é bom, rapaziada De 2014 Esse eu não vi não Esse não Puta que pariu Que filha da p*** Dez anos que o cara não toca em uma animação da DC E quer vir aqui discutir com a gente Eu vi esse não, boy É brincadeira Nem saber que tinha Pra muitas pessoas Os filmes animados da DC Começaram a ficar uma porcaria A partir do momento em que eles adaptaram A fase dos Novos 52 Ali por volta de 2014 e 2020 É claro que nem todas as animações Que saíram nessa época Faziam parte do universo dos Novos 52 Mas esse período entre 2014 e 2020 Das animações da DC É conhecido como a fase dos Novos 52 Espero que isso tenha ficado claro Essa fase é bem divisora de opiniões Tem gente que ama E tem gente que odeia muito E de certa forma Eu até que c*** Eu não sei o que diabo é Mas tá bom Recordo em partes Não acho que tudo que foi feito nessa época Foi um desastre completo Muito pelo contrário Tem muita coisa boa nessa fase Mas é inegável que foi a partir daqui Que a DC começou a tomar atitudes Mas mexendo na animação Aqui é complicado, né? Bem questionáveis Como por exemplo Sugar até a última gota de dinheiro do Batman Não, na moral Eu tenho uma raiva disso, véi Tipo, a galera Mano, tem Batman anime Batman Samurai Ele foi tão p*** A galera fala muito bem no Batman Samurai, inclusive Mas não tem quem ver, não Anime todo em preto e branco Não tem paciência, não Nessa época Que chegou num ponto Do Batman ter mais animações Nesse período Do que a própria Liga da Justiça Ah, pô 14 Justiça Caralho Ah, Biel Eu te peguei, seu hipócrita O Batman sempre teve mais animações Que a Liga da Justiça Você tá falando merda Meu amigo Era uma época completamente diferente E tipo assim Eu poderia desenvolver mais sobre isso? Até poderia Mas não vai agregar tanto Pro vídeo de hoje Então vamos seguindo E a DC obviamente foi dura Ou seja, Paulo Os cursos de vocês Tão reclamando aí Eu também acho que é assim mesmo Principalmente criticada na época Não só por essa exposição excessiva Na figura do Batman Mas também pela queda de qualidade Gritante no roteiro E tudo isso começou em 2016 Com duas animações Desgraçadas Que já mostravam os primeiros indícios Do que a DC Iria se tornar no futuro Mano, tem muita animação Que eu não vi, tá? Teve um tempo aí Que eu procurei Todas as animações da DC E comecei a ver Uma por uma Mas tem uns umas aí Que eu não tava tancando não A minha mulher Que eu fui assistindo Eu tava tancando não Batman sangue ruim E Batman piada mortal Ué, caralho A piada mortal é ruim? Caralho Esses dois eu vi Na moral Nojo Lixo Ali entre 2007 E 2010 A DC começou a se inspirar Em histórias famosas Dos quadrinhos Pra criar animações Eu gosto da piada mortal E isso deu muito certo E nos rendeu animações incríveis Como a primeira morte Do Superman Batman contra o Capuz Vermelho Que é inspirado em Morte em Família Isso é bom Liga da Justiça Legião do Mal Que pegou emprestado O conceito de A Torre de Babel A DC viu que isso dava certo E em 2011 Ela começa de fato A adaptar essas histórias famosas Em formato de animação E na minha opinião É aqui que temos o grande ápice Dos filmes animados da DC Foi aqui que tivemos Batman Ano 1 Grandes Astros Superman Dark Esses é bom Esses é bom Night Return Esse daí é muito bom Flashpoint Esse do Flash é bom A DC tinha praticamente A fórmula do sucesso Pra fazer filme animado É isso É isso E em 2016 Foi quando a DC Começou a dar indícios De que ela iria fazer merda Batman Sangue Ruim Por exemplo Pega uma cacetada De histórias diferentes E sai misturando tudo Ao ponto de que a história Vira uma bagunça narrativa Onde tudo é muito corrido Nada tem peso dramático E o desenvolvimento É uma desgraça O Sangue Ruim Eu não gosto mesmo não Mas a piada mortal Eu acho legal mano E o Batman a piada mortal então Que é a adaptação Da clássica HQ Que conta a origem do Coringa Ele é o que mais Apresenta sintomas Da podridão Que as animações da DC Ah porra Não mas isso é Incrível na terra Deviriam se tornar Hoje em dia Ao começar aqui O traço do filme É um lixo Muito feio Um baita diferencial Que a DC tinha Quando ela ia fazer Uma adaptação De uma história famosa É que ela emulava O traço O estilo artístico Daquela HQ Na animação E até por isso As animações Mais antigas Tinham traços Bem diferentes Umas das outras É por isso Só que na boa velho Se isso aqui Foi uma tentativa De emular o traço Lindíssimo Do Brian Boland Em animação Ah hein Mas se fosse dejeitar Que ia ser mais foda mesmo Mano Na moral Eu nunca tenho visto não Memo Atrapalha o porco Do caramba A animação é feia E ela perde um tempo Desgraçado Contando uma história Que não existe No material original Puta merda Aqui o maluco Era um fotógrafo Da mortal Além de ser uma história De origem Do Coringa Ela também é uma história Do Coringa Tentando provar O seu ponto De que basta apenas Um único dia ruim Para que até o maição Dos homens Perca sua sanidade E se torne uma pessoa Completamente biruta Como ele Só que por algum motivo O ADC resolveu Transformar essa história Que é pesada Que é trágica Num drama romântico Entre o Batman E a Batgirl Metade do filme É um prólogo Que mostra um romance Criminoso Entre Batman E Batgirl Que não agrega Em nada Na história Principal A não ser Deixar você Revoltado Mano É o Batman Pegando a Batgirl Os cara tão louco Ué Depois eles até contam Eu acho que a Batgirl Só existe pro Batman Pegar, não é não? História da piada mortal Certinha Só que ainda assim Fica muito ruim Pega por exemplo A cena mais chocante De a piada mortal Que é a cena Do trem fantasma A HQ dá toda Uma atmosfera sombria Tá porra E aí aterrorizante Tá porra Pra esse momento A paleta de cores É mais turva O Coringa É apresentado em telões Com uma péssima Qualidade de imagem Tá porra E mesmo cantando Mesmo fazendo um número musical O Coringa Sempre é apresentado De maneira Não É compreensível A crítica Tá Eu gosto do filme Porque eu não li o quadrinho Bizarra Te deixando mega desconfortável Durante a sua leitura E aí Temos a polêmica Cena do Coringa Mostrando as imagens Da Batgirl Toda destruída Pro comissário Gordon E ele ficando desesperado Ao ver a sua filha Naquele estado É uma cena Muito pesada Enquanto que na animação Ai cara Na moral Pegaram a atmosfera De terror E enfiaram Não sei aonde E o musical do Coringa É a parada mais galhofa Que esses malucos Poderiam ter feito Você não fica tenso Vendo a cena do trem fantasma No filme Você só sente Uma vergonha alheia gigante Os caras destruíram A cena mais impactante Da história E esse mesmo erro Que a DC cometeu Com a piada mortal Ela passou a cometer Com outras adaptações De histórias famosas Mas até 2020 Mesmo tendo uma leve Decaída Na minha opinião Só que mesmo tendo Essa leve decaída Ainda assim Foi produzido Muito material bacana Temos a adaptação Do contrato de Judas Que é bem interessante Isso é bom Isso é bom Tivemos uma nova versão Da morte do Superman Que na minha opinião Eu acho até melhor Que a HQ Origins Essa eu não vi não Essa adaptação nova Eu não vi não Você tá ficando louca Você tá ficando maluca Não me matem por favor É só a minha opinião E também tivemos Outras animações Que ficaram muito boas também Só que a partir de 2020 Foi quando a parada Ficou feia de verdade Vixe Depois que a fase Dos novos 52 Foi encerrada Deu-se início a algo Meu Deus O Inexplique Que porraça Que porraça Que é o novo reboot Do universo animado Da DC Ah mano E é aqui que a vaca Foi pro brejo de vez A vaca foi pro brejo Que porra de expressão é essa É porque brejo Não é um pântano né boy Brejo é Normalmente é um declínio E aí meu amigo É aquela coisa É tipo a vaca Foi pro buraco Se em 9h52 Já tinha dado uma decaída A partir de Tomorrowverse A DC perdeu Eu não gosto de lanterna verde não Vou mentir Completamente a mão Ao começar que o lado artístico Meu Deus Mano A movimentação Que você consegue perceber Com clareza Que a DC deu uma baita De uma enxugada No orçamento dos filmes animados A produção claramente Tá com um orçamento menor E nesse ponto Eu nem falo só da DC Mas a Warner como um todo Tem produzido animações Com o orçamento De uma coxinha E uma coca As animações do Mortal Kombat Estão aí pra provar isso Não sei Não vi O último filme do Johnny Cage Tem uma animação pior Do que o filme da Xuxinha E falando de roteiro então Meu amigo Puta Que pariu O que foi que aconteceu As animações até tem boas ideias Mano Muito feio Parece ia essa foto aqui Tá ligado Pega por exemplo O Homem do Amanhã Que foi a animação Que deu start nesse universo Ela tem uma ideia interessante Que é contar uma nova origem Do Superman Só que também buscando Trazer uma discussão Sobre humanos aceitarem Ou não a convivência Com alienígenas Porque nós não só temos A figura do Superman Que é bem parecido Com o terráqueo normal Como também temos O Caçador de Marte Que é praticamente O E.T. Bilu Qual a sua mensagem Pra Terra Bilu? Apenas que treina interna Tem também o vilão Que é o parasita Que tem todo aquele drama Com a família dele Um personagem bem humano Que possui motivações convincentes O filme tem boas ideias Só que aí eu te pergunto Tu acha mesmo Que o filme explora Essas ideias interessantes De uma forma Orgânica Convincente? Eu te respondo Não Não sei não O roteiro joga Essas ideias De uma forma aleatória Na trama Pra dar a impressão Pro público De que a animação Tem uma história Profunda Sendo que ela não é O roteiro joga Essas cartas na mesa Mas ele não aprofunda Nada Ele descarta Elementos narrativos Que vão deixar A história dele Mais rica Porque na cabeça Do roteirista É muito mais interessante Mostrar o Superman Saindo na mão Com um Godzilla genérico Sem personalidade alguma Pra que uma história Bem desenvolvida? Coloca o Superman Lutando contra um dinossauro aleatório Aí que tá tranquilo Vai meu irmão E o pior que Nessas histórias em quadrinho É coisa Eu gosto mais de ver a história Em si do que as lutas Todas as animações Do Tomorrowverse Com uma exceção ou outra Possuem esse problema Ela tem ideias interessantes Mas ela abre mão Dessas ideias Pra contar uma história Que é fraca E que ainda por cima Tem uma escrita Nível fase 4 da Marvel Ah não Fala isso não Isso que eu nem cheguei a falar ainda Das adaptações De histórias famosas Que estão A história Adaptada Injustice Fica Injustice Uma coisa Tenebrosa Lembra dos problemas Que eu apontei Nas animações Do Batman Sangue Ruim E Piada Mortal? Voilá! Adaptações Da DC 2024 Ou ela pega Uma caralhada De arcos E tenta ruxar Tudo de uma única vez Em uma animação Que tem no máximo Uma hora e vinte De duração Quem viu o Nerd Trash Do Injustice Aqui no canal Sabe bem do que eu tô falando Os caras pegaram Cinco anos De histórias da HQ Mas a história do game Juntou tudo E plau Injustice é a animação E não é só aqui Que rola isso não tá Lanterna Verde Beware My Power Acontece a mesma coisa E eles destroem Eles acabam Com Crepúsculo Esmeralda Com um dos roteiros Mais safados Que eu já vi na minha vida Esse filme tem tanto Dialogo expositivo Quanto uma dama ideia Eu tenho que ver isso Ainda não vi ainda Que coisa absurda Recentemente Ou a DC pegou Uma cacetada de HQ Pra criar uma única animação De uma hora e vinte Ou então ela adapta Uma história famosa De um jeito Completamente imbecil Aí é foda Mundo Bélico Uma das sagas Mais importantes Do Superman Foi resumida A uma animação Onde Caraca Essa daí parece ser boa Uma hora São de três curtas De vinte minutos Que não agregam Em nada Pra história principal E os vinte minutos Finais Aí sim É a trama Do mundo Bélico Tá de sacanagem O mundo Bélico É mostrado Faltando vinte minutos Pro filme acabar E o terceiro ato É daquele jeito Amigão Como o filme Não fala nada Da sua história Durante oitenta por cento Do seu tempo Tudo é apresentado Não desenvolvido Tudo é apresentado Faltando vinte minutos Pro filme acabar E é daquele jeito É diálogo expositivo Pra todo lado Solução de roteiro Digno de Superman 64 Mano Que porra era essa Quatro Cara é uma obra de arte Isso aqui velho É uma aula de como Não fazer uma adaptação Mas nada chegou perto Do que aconteceu Com crise Nas infinitas terras Ai que tá meu Eu tava muito ansioso Pra ver o filme Na moral O Tomorrowverse Flopou Ninguém gostou Dessa fase Então a DC fez O que ela sabe fazer De melhor Reboot E é o que? Ela decidiu fazer Um novo reboot Só que agora Eles finalmente Iriam adaptar A maior mega saga Da história dos quadrinhos Crise nas infinitas terras A fucking crise Nas infinitas terras Porra Essa daí é foda hein É bom demais No quadro Essa é boa mano Você teve a brilhante ideia De pegar esse arco E dividir ele Em três partes Não tem cara Vem A primeira parte É um prólogo Até que meio confuso Do flash pulando Entre realidades alternativas E aí no terceiro ato É que os caras apresentam O que é que tá acontecendo De novo E a parte dois Que foi a última Que saiu até o momento Possui Trinta e cinco minutos De Uma só De flashback Da super Ah tá E do pirata psíquico Quem quer saber Do pirata psíquico Quem já fez Quem? Trinta e cinco minutos De flashback Do pirata psíquico E o restante do filme É resumido A bonequinho Que mal tem linha De diálogo Defendendo torres Pelo multiverso E todos os acontecimentos Do roteiro Possuem tanto o peso narrativo Quanto a pena de um ganso Essa animação Além de ter um roteiro Pavoroso Ela ainda por cima É chata Brother Vou ver mais não Eu já tenho até baixado Pra mim ver Inclusive saiu na Max né Eu vi lá Eu ia ver Eu ia ver ontem Eu não vi Ainda bem que eu não vi Você tem noção Que os caras conseguiram Fazer uma animação De crise Nas infinitas terras Que tem porradaria E maluquice Acontecendo o tempo todo Ser uma animação Chata Na moral cara Isso é um absurdo A DC decaiu muito Nas animações Não sei se com o fim Do Tomorrowverse Os problemas Vão ser solucionados Mas eu como um fã Da DC Eu tenho que ter esperança Até porque Já ficou mais do que provado Que a DC domina Quando o assunto é animação Então tem um cara Desse maldito Tomorrowverse A DC reencontre seu caminho E passe a nos entregar Animações com uma qualidade Tão incrível Quanto as que ela Nos entregava Há alguns anos atrás Tô com cachorrada Mas isso aí Então é com zoeira Boy Tem condição não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tanta coisa boa Que dá pra fazer Boy Aquela da foice Do machado Entra Como era? Era a liga da atriz Entra a foice E o machado É isso Mano A foice e o martelo Sei lá Mano Esse é bom Esse dava pra fazer Uma animação incrível Que a gente já viu Aqui no canal Também tem um Acho que foi de 3 Mano Era um vídeo de 3 horas Que eu ouvi do Nerdal Estava Se eu achar Eu vou estar colocando Ou aqui Ou aqui Vou botar aqui Entre Vou colocar aqui Duas relacionadas A animações Rapaziada Dois reis O que vocês quiserem Enfim Tá ligado E merecia muito A animação E uma animação Boa Tá Uma animação Boa Mas é isso Acabamos aqui Vou ver isso aí também Mas não Cris nas infinitas Terras Não O cara me fez Desistir Boa